Como todo vídeo esse gato vem me perturbar hoje não seria diferente, né? Foi colocar o papelão na mesa, imprimir a imagem, ele já pula pra cima pra poder vir aqui me perturbar. E hoje eu vou arrumando o cenário aqui pra eu poder começar a gravar. E lembrando pra vocês que eu já fiz o nível 3 dos infectados, o instalador. Se vocês não viram, eu vou deixar na descrição do vídeo e nos comentários o link pra vocês assistirem também, porque o vídeo ficou muito trabalhoso, mas ficou ótimo o resultado final. Imagem referência da internet, só pra ter ideia de como que eu vou fazer o fungo, o tamanho, etc, etc. E eu utilizei a pistola de cola quente pra poder fazer. Então eu peguei um vidro, pra ter um vidro, um prato, qualquer outra coisa que você consiga modelar com a cola quente. E aí eu fui fazendo cada um de um tamanho diferente, com um formato diferente. E depois eu só fiz um pezinho, né? Eu coloquei mais cola quente no final desses fungos que eu fiz. Coloquei mais cola quente e fui apoiando em cima do vidro. A parte que ele tá apoiado, ele vai apoiar na maquiagem que eu vou colocar no corpo também. Então se eu não colocar esse pezinho, ele vai ficar caindo na hora que eu colocar a massa no meu corpo, né? No meu rosto. E aí pra fazer os outros fungos, eu queria usar massa de EVA. Mas eu tive a infelicidade de comprar uma massa vencida. Só que eu já tinha jogado a notinha fiscal fora. Como é que eu ia cobrar? Como eu tinha comprado só um pacotinho, então eu joguei fora. Nem deu pra reutilizar. A massa de EVA tá vencida, ela não seca. Então não tinha como fazer os formatos que eu queria, né? Eu ia fazer aqueles formatos meio arredondados pra poder grudar no rosto. Como eu não consegui, então eu tive que pegar a folha de EVA mesmo, essas da papelaria fininha. Eu grudei uma sobre a outra com cola quente e fui fazendo uns formatos. E aí pra parte do rosto, eu fiz aquela mesma poção mágica que eu faço todos os vídeos aqui pra vocês. Que é misturar o látex com a farinha de trigo. Eu faço isso pra tudo. Quem tá aqui no meu canal e assiste meus vídeos recorrentes sabe que eu misturo essa massa com tudo. Faço tudo com essa massa. Então eu misturei látex com farinha de trigo, fiz uma gororoba lá e comecei a passar na minha face cash. Não tem como eu passar direto no meu rosto porque ela demora pra secar. Então eu tive que me passar na minha face cash. Fui me baseando mais ou menos na imagem que eu vi ali. E fui fazendo uns detalhes no rosto e grudando todos os pedaços de cola quente e EVA que eu tinha feito antes. Os perseguidores, eles são um diferente do outro. Então não precisa ser idêntica a imagem que você tá copiando, tá? A diferença dos níveis de infectados é que o nível 1, eles ficam mais agitados, né? Ficam com um pouquinho de sangue na boca, mas não tem fungos ainda. Na parte 2 já começa a sair fungos pela orelha, pelo olho e eles começam já a se transformar. Na parte 3, que são os instaladores, os fungos já estão bem maiores e pegam o rosto inteiro. E na parte 4, que são os baiacus, né? Que são aqueles gigantes que você vê na série, no quinto episódio, aquele saindo do chão. Eu não vou fazer os baiacus porque é muito fungos e é muito látex pra poder fazer. E eu não tenho esse látex aqui. Na parte do ombro e do pescoço, eu utilizei a minha cabeça fake e fui colando ali os fungos junto com a massa. Lembrando que essa massa, ela demora mais ou menos de 24 a 30 horas pra secar. Então ela não ia ficar seca ali na mesma hora. Ela ia demorar um processo pra poder secar. Pronto, e quanto mais você deixa ela grossa, mais ela demora pra secar. Porque ela vai secando por camadas. Primeira, segunda, terceira, tá bom? Então a minha demorou mais ou menos umas 20 horas pra secar. E aí o restante da massa que sobrou, eu coloquei em cima daqueles outros fungos que eu fiz com o EVA. Pra começar a montar essa maquiagem, eu já separo a prótese que eu fiz. E eu protejo todos os fios dos meus cabelos. E se você não sabe, hoje você vai ficar sabendo. A prótese, pra ela grudar na pele, pra ela ficar fixa ali, você deve passar látex na peça. Esperar secar. E látex na pele e também esperar secar. Quando os dois estiverem secos, você gruda um no outro, tá bom? Aí não tem quem tire. Não tem como derrubar, não tem como cair. Só se você puxar. Depois que eu colocar minha prótese no rosto, vai me atrapalhar de enxergar. Então eu começo pela parte do busto. Pego todas aquelas partes que eu fiz, que eu coloquei no meu manequim. Começo a colar no meu corpo. E aí na parte do pescoço é a região que mais incomoda, né? Quando você coloca uma prótese. Por quê? Nessa área é a área que você tá mexendo o pescoço. Então ela soa muito, ela coça, dá uma triste buca. Terminada a parte do pescoço, você vai subir para o queixo e o maxilar. As próteses que eu coloquei na parte do busto, eu senti que as bordas delas estavam todas irregulares. Estava uma sobre a outra e não tava legal pra textura. O que eu fiz? Eu peguei uma massa artística, né? Essa que eu tô usando era o rostinho pintado. E comecei a passar em cima dessas bordas, tá bom? Então eu passava em cima das bordas pra deixar um pouquinho mais liso. Não totalmente liso. Se você não passa o látex, essa massa cai, tá bom? Essa massa não faz milagre. Ela só dá um acabamento melhor. E aí pra parte do olho eu vou proteger ele com micropore. Pode ser micropore, pode ser fita crepe. O importante é você proteger pra ele não entrar em contato com o látex, tá? A mesma técnica que eu fiz para as outras partes. Passando látex tanto na pele quanto na prótese e uno uma na outra. E aí feito tudo isso eu vou vim com o resultado final pra vocês. E já me conta aí nos comentários o que vocês acharam dessa maquiagem. Eu particularmente achei que ficou um pouco exagerado aí no fundo. Eu podia ter amenizado, né? Porque os perseguidores eles não tem tanto fumo assim no rosto. Eles tem um pouco saindo do olho, saindo da orelha, mas não é tão exagerado. Mas aí me conta aí nos comentários o que vocês acharam. Porque eu conto muito com a colaboração de vocês me dando feedback sobre os meus vídeos, tá bom? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero encontrar vocês no próximo vídeo. Bye! Tchau!